A nossa diva, que ficou 15 anos sozinha numa ilha deserta, continua tentando pôr a sua vida de volta nos trilhos, enquanto é ajudada pela dupla de irmãos que vão mover céu e terra por ela. Ao mesmo tempo em que ela luta pra alcançar o seu sonho, chega o momento dela descobrir quem é o Kyo, o seu amigo e salvador que ainda está em perigo por causa da mesma ameaça do passado. Que maravilha seria se tudo se resolvesse magicamente, né? Mas enquanto isso não acontece, você descobre todos os mistérios que vieram à tona nesse vídeo abreviando Castaway Diva. Depois do Bugel resgatar a Moká do maluco psicopata, a gente esperava um clima de amorzinho, né? Mas a realidade é bem diferente. Ele não é nada gentil com ela. Mete o fumo mesmo por ela ser ingênua e imprudente por causa do Kyo. Enquanto ele explode numa bronca infinita, a Moká explode em lágrimas, explicando que só está preocupada, só ela sabe o valor do Kyo em sua vida. E não é fácil desistir de alguém assim. Com isso, o Bugel derrete um pouquinho e enigmaticamente a conforta, dizendo que o garoto está vivo e bem. Mas não explica como sabe disso. Pelo contrário, tal como no mundo animal, ele finge um soninho gostoso no táxi pra ignorar as perguntas desconfiadas da Moká, já que não tem resposta pra nenhuma delas. Enquanto voltam pra casa, o Uhak chega na estação encontrando o pai do Kyo e o segue pra descobrir onde ele vive. O nosso repórter esquecido tá passando por maus bocados, tadinho. As memórias que passam por sua mente confirmam que ele tá ligado ao Kyo de alguma forma, sim, como pensou. Mas sem conseguir juntar esses pedacinhos, ele entra numa crise de identidade sofrida, coitado. Mesmo sem saber o motivo de ele se sentir culpado, a Moká o consola, enxuga as suas lágrimas com todo cuidado e oferece o seu ombro pra ele chorar. Ah, mas eu tô preparada pra chipar errado, então não me empurra que eu já tô na beira. Com tudo isso, os três terminam a noite tristes e cabisbaixos, mas os irmãos estão prontos pra moverem céu e terra pra proteger a Moká. Toda a família realmente a adota como parte deles, insistindo até em serem adicionados à sua lista de contatos de emergência bonitinhos. Ela fica toda emocionadinha com isso por ter pessoas que se preocupam verdadeiramente com ela, mas também fica desconfiada. Ainda mais quando o Bugger diz que estará disponível pra ajudá-la até se for de madrugada, porque ele tem um sono leve. E adivinha só, o Kyo disse a mesma coisa no passado, no fatídico dia da fuga. Aí como é que a gente ignora isso? Não dá, né? Não dá pra ignorar também os CDs da Arandil sendo recolhidos pra fora do mercado. A Moká até tenta ir tirar a satisfação, mas é chantageada pelo outro gerente com o vídeo sobre a farsa do playback. Mas do outro lado, Arandil não tá só sentada sendo passiva, ela também tá mexendo seus pauzinhos, encontrando o presidente da sua primeira agência. O senhorzinho foi o seu professor de música quando ela cantava no coral da escola. E vendo o potencial na menina, ele investiu tudo o que tinha pra transformá-la em uma artista. Por causa do vínculo do passado, ela tinha esperanças que ele a ajudasse a relançar os primeiros discos antigos. E o senhor até consideraria isso se Arandil também fizesse um favor, cantar no casamento da filha dele. Isso desespera completamente a mulher. E pra piorar, ela faz a pior coisa que podia fazer. descontar a sua frustração na Moká, machucando o coração da nossa menina. Apesar da Moká garantir que tá tudo bem, o Bug York viu tudo de camarote e sabe muito bem que ela tá chateada sim pelas palavras duras que ouviu. Se a Moká tivesse 1% do meu rancor, gente, a história seria completamente diferente. Mas como ela é um anjo na terra que não desiste facilmente, ela vai ao casamento. O produtor também foi convidado e até mesmo seu eu frio não consegue esconder o sorrisinho por causa do charme espontâneo da Moká. Toda crescidinha, forte e corajosa em seus objetivos. Já a Arandil é o oposto disso. Ela tá parecendo ter medo de recomeçar, sabe? A médica já garantiu que as cordas vocais dela estão ótimas depois da cirurgia. Então tá faltando a confiança aí. Confiança que só a Moká consegue transmitir quando conta que foi a primeira fã da Arandil. Desde que a viu cantando no coral da escola, antes dela sonhar em ser famosa e que estava disposta a ser o seu escudo. Essas palavras a convencem a aparecer no casamento, onde as duas brilham juntas cantando um dueto adaptado pra um tom confortável pra Arandil. E o senhor tocando pra sua filha. E putz, por que que tudo aqui tem que ser tão emocionante assim, gente? Ainda me mostram a carinha orgulhosa do Buguiol observando tudinho num paralelo que é difícil ignorar. Assim não dá, né? Depois disso, todos se desculpam pelos erros cometidos do passado e do presente e fazem as pazes. Pra fechar com chave de ouro, o presidente não decepciona. Antes mesmo da Arandil ter chegado, ele tinha recusado a tentativa de suborno do Sojun e tomado a sua decisão. Relançar os álbuns antigos, sim. Enquanto tudo isso acontecia, o pobre do Uhak, atormentado por dúvidas, decide descobrir sobre seu passado sozinho. E escolhe o caminho mais garantido e mais perigoso também. Seguir o monstro secretamente e colocar o seu lado jornalista investigativo pra jogo. Descobrindo algumas burrices cometidas pelo maluco, como por exemplo, esconder a chave da própria casa debaixo de um pote de planta. Mas nó, é claro que ele vai usar isso a seu favor pra invadir e averiguar o Cafofo enquanto tem mais lembranças daquele lugar. Mas o meu coração quase sai pela boca mesmo quando alguém chega. Felizmente, pela glória do Senhor, é o Bughor, que não é burro nem nada, suspeitou do comportamento do irmão, o seguiu. E agora, os dois estão ali, olhando pra antiga foto de família onde posam ao lado de seus pais biológicos. Oh, oh, caraca. Então, eles são irmãos mesmo. No meio disso tudo, eu cheguei a cogitar que um deles era adotado. Mas não, os dois são filhos do lunático e, infelizmente, sofreram o mesmo tipo de violência. O Bughor não tem escolhas a não ser confessar toda a verdade dolorosa de uma vez. O maldito sempre maltratou a família, mas um dia as coisas pioraram, porque ele descobriu que o Ki-oh estava guardando dinheiro pra fugir com o irmão e com a mãe. Até morrer de fome seria melhor do que viver com aquele monstro. Enfurecido pelo filho estar o enfrentando ao invés de se encolher, como sempre, ele o ataca com uma cadeira. Mas o irmão mais velho, o Hak, que na época chamava Che-oh, se colocou na frente da agressão pra proteger o mais novo. Então, aqui está a nossa confirmação. O Bughor, no nosso produtor, é mesmo o Ki-oh. A mãe ficou com o filho machucado no hospital, enquanto o nosso menino ficou com o pai, que foi transferido pra ilha de Tio Sam por causa do trabalho. Mas a mãe tinha um plano. Ela arrumaria um jeito de mudar as suas identidades e esperaria o Ki-oh fugir pra encontrá-los. Foi então que ela conheceu o atual pai adotivo, que na época era funcionário público, e como um anjo, ele a ajudou a mudar de nome e escapar do marido violento. Os dois se apaixonaram e todos assumiram a identidade de uma família desaparecida, que provavelmente está afogada nesse lago afastado da cidade. Depois do sumiço da Moká, o Ki-oh finalmente conseguiu escapar do pai e voltou pra perto da mãe e do irmão, que perdeu a memória e já acordou como o Hak. A amnésia do garoto não apenas o libertou de memórias terríveis, mas também permitiu que a nova família construísse uma vida do zero. Depois de saber toda a verdade, o Hak quer recuperar as suas verdadeiras identidades e parar de se esconder. Eles já são adultos agora e podem se defender. Mas mesmo assim, é muito perigoso porque o pai deles não aprendeu com os erros e continua assustador, talvez mais do que o normal. Quando ele percebe que um velho amigo do Ki-oh sabia de alguma coisa e estava tentando evitar os seus planos de vingança, o perverso orquestra um acidente de carro plantando uma caixa de vespas ferozes no automóvel, deixando o amigo em coma. Porque ele é esse tipo de vilão maldoso. Denunciá-lo também não é tão fácil assim, por causa do roubo das identidades, que conseguiram ilegalmente. Expor toda a história destruiria a família. Que situação, viu? O Hak então fica arrasado, mas ele nunca machucaria a sua preciosa família que se esforçou tanto pra protegê-lo. Por isso, mesmo que doa, ele mente pra mocar sobre ter encontrado o Ki-oh dizendo que ele tá casado e feliz longe dali. Mas ela não é boba, né? E não tá totalmente convencida. Porque existem muitas coincidências pra simplesmente ignorar. Especialmente quando a mãe dos meninos repete o ditado famoso que ela escutou tantas vezes do Ki-oh na adolescência. Se você deseja algo com todo o coração, de um jeito inesperado, isso vai acontecer. Claramente, a mamãe escapola do assunto e finge não saber quem é o Ki-oh. Mas quando está a sós com o filho, os dois mantêm o instinto de proteger a moca do monstro à solta, assim como protegem uns aos outros. Juntando todas as coincidências, a moca suspeita que um dos irmãos é o Ki-oh. E tá mais propensa a acreditar que é o Hak. Que sempre a defende e a conforta do seu jeitinho maluquete inigualável. Ela não associou que o seu amigo da infância sempre foi caladão e reservado, exatamente como o Bouguiore é. Pra ela, o produtor é uma incógnita. E o jeito frio e quente dele só a confunde. Uma hora, ele se isola e não move uma palha pra ajudá-la. O que a deixa tão brava ao ponto de chutar lixeiras por aí. Mas meia hora depois, ele é fofo que nem um pão de queijo mineiro, incentivando-a como ninguém a seguir o seu sonho. Na cara dura, ela confessa que o acha indeciso e não confiável. Ou seja, totalmente diferente do seu Ki-oh. E sabemos que isso o deixa indignado quando ele põe a mãozinha na cintura e vai tirar satisfação. Pois bem, já que é assim, tá na hora de mostrar que o menino que ela conheceu ainda tá vivo dentro dele. Depois dos planos de sabotagem do Sodium terem dado errado, ele não tem escolhas a não ser trazer a Unmore, aquela garota que substituiu a Moká no passado, pra uma batalha contra Aramju, que vem ganhando todas as edições daquele programa musical. A menina tem problemas sérios com a sua veterana, que sempre a comparou como uma mera substituta que não chegava aos pés da Moká. Já Aramju também tem ressentimentos pela novata, que conquistou a sua coroa da popularidade. Mesmo que a Amore seja uma estrela mundial, ela é extremamente insegura, mas ainda com o reaparecimento da Moká. Ela se recusa a cantar ao vivo no programa, e apesar disso ser totalmente contra a premissa do show, os produtores concordam com a condição dela de dublar a sua voz previamente gravada. A Moká não fica nada feliz com isso, e depois de muito ser chantageada pelo gerente da garota, ela percebe que o seu constante pesadelo com o javali selvagem que a perseguia na ilha era um sinal, e enfrente os seus desafios com coragem. É por isso que ela desafia a Amore a provar o seu valor. E é aí que o velho Kyo entra em cena. Depois de ter passado tanto tempo observando de fora, ele encontra coragem pra se envolver. Por causa de um apêndice rompido da produtora-chefe, é o Bugior quem tá no comando, e as coisas finalmente vão mudar. Ele toma uma decisão executiva justa com as duas participantes. Nem a Amore vai poder fazer playback com a música pré-gravada e super editada, nem a Aramju vai poder usar a Moká pra cantar em seu lugar. Eu achei bom, já tava na hora. A Aramju já tava se acostumando com isso, sabe? Quanto mais essa trapaça se prolongasse, mais ficaria fora do controle e nunca teria fim. Por favor, né? Tudo tem limite. Tá na hora de você enfrentar o seu bloqueio mental e recuperar a sua própria voz, mulher. Então o acordo é simples. Se a Moká cantar no lugar da Aramju e ganhar a batalha musical, a nossa diva náufrago que subiria no palco. E esse é o jeitinho do Bugior de apoiá-la com a determinação que o Kyo tinha. Duas pessoas ficam bravas com essas novas condições. A More e a Aramju. Desde o início, dava pra sentir que a Aramju não sentia tanta falta do canto, mas sim dos aplausos e da adoração do público. E sentir que vai perder isso de novo faz o medo dela falar mais alto, acusando a Moká de querer roubar o seu lugar. Uai, mas não pode ter lugar pra duas pessoas no mundo, não? Tem que ser um só? Tá na hora mesmo dos holofotes serem da Moká, ué? É ela que tá cantando? Onde já se viu? Mas, felizmente, a Aramju não deixa que as suas inseguranças tomem conta por muito tempo e faz a coisa certa. Ficando ao lado da Moká, assim como a Moká sempre ficou ao seu lado, né? A produção do programa a arruma de um jeito tão magnífico que fica até difícil pras pessoas a reconhecerem no corredor. E mais difícil ainda pra outros controlarem o encanto, né, senhor Kanwag? Ah, fecha essa boca, menino, senão entra mosquito. No palco, tudo corre como planejado. A Aramju pede desculpas publicamente por ter fingido enquanto uma pessoa ilhada por 15 anos cantava por ela. Ela foge só um pouquinho do roteiro, pedindo pra plateia votar na melhor voz em vez da cantora favorita. Assim, dando a chance da Moká vencer a legião de fãs da sua concorrente. Finalmente, a nossa diva faz a sua estreia como ela mesma e numa disputa acirrada, ela vence. A multidão conhece a dona daquela voz extraordinária e gritam o seu nome, o que a choca e a emociona muito. A Aramju se orgulha ali no cantinho e o primeiro fã da Moká, o nosso Kyo, também assiste com um sorriso gigante que a gente tanto esperava ver. A Moká percebe como Bugheor cuidadosamente pensou nela o tempo todo, montando o palco pra parecer um oceano. Assim como Kyo editou o seu clipe anos atrás e a pulga atrás da orelha coça um pouquinho mais ao saber que ele fundou a ONG de limpeza de praias. Mas ela só termina de ligar as peças quando escuta os irmãos discutindo. Os meninos mudaram de posição. Agora é o Bugheor que tá cansado de viver escondido porque já faz isso há 15 anos e é ali que a Moká entende quem é o Kyo. Ainda se recuperando dessa revelação bombástica, ela vê o pai abusivo dos meninos do lado de fora e bem burramente vai lá falar com ele. Sempre tem que ter uma decisão estúpida da protagonista pra mexer na história, né? Mas enfim, ela é ótima em cantar, mas péssima em mentir. E ele é um ex-policial psicopata que sabe ler as pessoas e entende que ela sabe onde o Kyo está. Daí ela fica com medo de voltar pra casa e colocar toda a família em perigo. Com medo que o egoísmo de seguir o seu sonho custasse caro e ela acabasse perdendo os amigos. Da mesma forma que perdeu a sua amiga Gaivota quando comeu os ovinhos dela pra sobreviver numa época de fome extrema na ilha. Por isso, ela manda uma mensagem de despedida pra Ramjiu e pega o primeiro trem mais vazio pro lugar mais distante que tiver. Ela chega numa vila pequenininha, mas o que não sabe é que se tornou famosa do dia pra noite. Então, é moleza pros irmãos a localizarem. Com a ajuda de pessoas que postam em tempo real sobre ela. Eles se separam pra vasculhar a área, mas dessa vez o Bugior a encontra primeiro. Diferente do que aconteceu na ilha, onde ele não pôde demonstrar reação ao encontrá-la, quando tudo que ele queria era mostrar a sua felicidade, agora ele tá livre pra dizer abertamente que é o Kyo e pra agradecer por ela estar viva. Ele a puxa pra um abraço e enquanto ela chora e o meu coração derrapa dentro do peito, o Haki observa a cena em conflito. Ele tava pronto pra chegar lá e deixar o seu lado egoísta e racional tomar conta e pedir pra Mocar continuar escondida e isolada do mundo pelo bem da sua família. Mas é só ficar cara a cara com ela que a sua determinação escorre pelo ralo. Ele simplesmente não tem coragem de destruir os sonhos dela. Ele não tem forças pra magoá-la pedindo que ela desista de tudo. Então, ele muda de ideia e incentiva que ela mergulhe de cabeça numa nova vida. O Bugger termina esse incentivo ecoando o seu jovem interior Kyo pedindo pra ela se tornar famosa o suficiente pra ser intocável, pra que o pai lunático deles não os ameace de novo. O Kyo sempre sentiu falta da Mocar, isso era claro, né? E esperou por ela todos esses anos. Desde o início, ele queria que ela pudesse aproveitar o tipo de vida que ele experimentou depois de escapar do pai. E após 15 anos, eles têm esse gostinho num piquenique amoroso e divertido, rodeados por boas pessoas. Agora que ela foi aceita na família sem mais segredos, o Bugger finalmente pode ser o labrador sorridente que tava escondido. E ao mesmo tempo que eu morro de amores... E eu fico com dó do ar... O meu uu-u-u-uzinho, gente. Não vão deixar esse menino sofrendo sozinho, né? Pode deixar comigo, tá? Eu tô disponível. Ele assume o seu papel como irmão mais velho e coloca uma regra importante. Nada de se chamarem pelas identidades antigas, principalmente em público. E pra terminar de esclarecer tudo, ele quer saber se os bonitinhos ainda sentem algo um pelo outro. A Moká prontamente nega, né? Mas o Bugger é rápido em assumir que gosta dela sim e já tem 15 anos, meu filho. O meu pobre coração quase não aguenta ver todos juntos reunidos pra ouvir ela cantar a música que fez parte da adolescência com o Kyo. E os dois irmãos olhando pra ela com essa admiração e fascínio. Os papais queridos do Uhak o conhecem muito bem e percebem que tem algo diferente no jeito que o filho olha pra Moká. Apesar dele garantir que começou a gostar dela só por um breve momento enquanto pensava ser o Kyo. Eu não sei não, tá? Você tá parecendo sim, tá desenvolvendo sentimentos por ela. Mas eu acredito que os irmãos não vão brigar por uma mulher. Independente de como for, ele não deixa de continuar ao lado dela. Seja ensinando a como falar drive-thru. Ai, gente, eu não dou conta com esses dois. Ou fazendo companhia em refeições. Rindo do antigo telefonema da rádio entre a Moká e a Arandil de 15 anos atrás que tá circulando de novo. E também dando carona enquanto procuram pela sumida. Pois é, depois da vitória da Moká na TV, Arandil não soube lidar com o fato de que o mundo inteiro tá mais interessado na sua pupila. Incluindo o Sojun interesseiro. Se sentindo perdida de novo, ela ignora todos e se isola do mundo numa visita à sua mãezinha que tem Alzheimer. A senhora acredita que é a famosa Arandil dos Tempos de Ouro. E quando a filha sai de perto do telefone, a mulher atende a ligação da Moká. E inacreditavelmente, ela consegue sair da casa de cuidados com a sua cadeira de rodas sem que ninguém veja. Ai, 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 ai. Que mentira, né? Mas enfim. A senhora encontra a Moká e um tempo depois, Arandil aparece pra buscar a mãe. Mas as coisas entre fã e ídola estão mais do que frias. A Moká tenta pedir desculpas por preocupar a Arandil quando fugiu e desistiu dos seus sonhos no momento de desespero. Mas a mulher nem dá tempo da menina se explicar. Ela vai ainda mais longe dizendo que é patético desperdiçar o seu tempo com alguém sem talento como a Moká. Ai, ai, ó. Decepcionada, mas não surpresa, tá? As paredes do meu quarto estão de prova que eu tento entender a Arandil. Mas essas atitudes dela me incomodam e me tiram do sério de um jeito que eu não sei explicar. É como se a Moká tivesse levado um tapa na cara porque é muito melhor defendendo os outros do que a si mesma. E nesse momento, ela se lembra da More avisando dias atrás que isso aconteceria em algum momento. Arandil a mimaria pra depois a abandonar. Pra terminar, a cantora liga pro presidente da agência avisando que vai quebrar o contrato e desistir de toda aquela história de venda de álbuns e das ações da empresa. Enquanto isso, os irmãos continuam se envolvendo com o pai biológico tanto por acidente quanto por escolha. O Huck, coincidentemente, fica responsável pra cobrir a história do estranho acidente de carro com as vespas. E ao se encontrar com a esposa da vítima, amiga de escola da Moká, o nosso jornalista junta as peças. A última pessoa que o acidentado se encontrou foi com o seu pai maníaco. Já o Bugheor se envolve com o pai biológico por escolha própria. Desde sempre, ele foi do tipo de pessoa que planeja a longo prazo e leva as coisas muito racionalmente. Por isso, ele viaja até a ilha onde morou, se encontra com aqueles fofoqueiros e inventa desculpas pra despistar o seu pai pra longe. Mas o lunático não cai nessa isca e transmite uma mensagem. Ele mesmo vai encontrar o Kyo em breve. Essa obsessão desse maluco não é por amor paterno, mas sim por vingança, né? Acho que por ter o seu orgulho ferido e sentindo que o pai tá mais perto do que nunca de localizar a sua família, o Kyo decide enfrentar a luta de frente. Literalmente, batendo na casa do homem e surpreendendo o pai ao dizer que é o filho que ele tanto procurava. Eu só acho que ele ficaria ainda mais chocado se visse o histórico das pesquisas do Bugheor sobre parricídio, ou seja, a morte do pai pelo próprio filho. Eita! As nossas crianças estão crescidas agora e não são tão fáceis de silenciar. Eu só espero que eles lidem com o problema sem sujar as mãos de sangue, por favor. E mesmo achando que o romance não é o foco principal aqui, eu não consigo deixar de ficar balançada pelo vínculo forte do Kyo com a Moká e pela natureza fofa e confortável dela com o Haku. A próxima vez que a gente se encontrar já vai ser pra dar tchau a essa história emocionante. Então se inscreva aqui no canal pra gente acompanhar juntinhos tudo dando certo se os deuses dos mares quiserem, né? Até o próximo vídeo e tchau!